Em Lisboa, um passeio chamado Até que a Morte nos Separe, atrai visitantes no dia de São Valentim. O passeio é um tour romântico pelos túmulos do Cemitério dos Prazeres. O local merece uma visita. Arborizado e com uma arquitetura monumental, o visitante é convidado à reflexão. É aqui que descansam grandes nomes da história portuguesa, artistas, bombeiros e policiais. Em um desses túmulos está Elise Hansler, segunda esposa de Fernando II. Ela é uma suíço-americana, cantora de ópera e mãe solteira, ele um rei viúvo e amante das artes. Não foi uma relação bem vista e por isso Fernando esperou que seu filho Pedro assumisse o trono para se casar com Elise, a renomada condessa de Edla. Ficaram juntos até a morte, mas Fernando foi enterrado ao lado de sua primeira mulher, a Rainha Maria, no Pantel Real de Alcobaça. Já a história de Francisca ultrapassou fronteiras. Ele é fã de Owen do romance de Agostina Bessa Luiz, que depois foi adaptado para o cinema. No século XIX, dois amigos se apaixonaram pela mesma jovem e um deles, José Augusto, a raptou e se casou com ela. Mas Francisca não esqueceu seu grande amor. Um ano depois, ela morreu de tuberculose e seu marido a seguiu poucos meses depois. Outra grande história de amor é a origem dos duques de Palmela, proprietários de um panteão de 200 túmulos. Isabela, Juliana Paim e Alexandre Rolstein juraram amor eterno na adolescência, mas ela estava prometida ao filho do Marquês de Pombal, o então homem mais poderoso do país. No altar, ela disse não, mas de nada adiantou e por isso sua babá fez para ela um saco com lençóis e durante a noite ela o vestia até o pescoço para não consumar o casamento. O casal se transformou no assunto mais comentado da alta sociedade, tanto que Pombal pediu a anulação do casamento ao Papa. Isabela foi enviada a um convento controlado pela irmã do Marquês. Abandonada e renegada pela família, ela esperou no convento até que Pombal caísse em desgraça e teve seu final feliz. A Alexandre a buscou e se casaram. Menos sorte teve Maria Severo nofriana. A bela cigana com javóis se atribui à origem do fado. O seu caso foi um drama. Ela se apaixonou pelo cônjuge vimioso, um burguês boêmio que a abandonou depois que ela contraiu tuberculose. Ela morreu jovem, pobre e só, e suas últimas palavras foram Não me levem flores se não me respeitaram em vida. Não quero que me respeitem na morte. Fernando Pessoa também não descansa com Ofélia Queiroz, seu amor impossível. O corpo do escritor foi retirado dos prazeres antes do enterro de Ofélia. E como diria a pessoa, o amor romântico é um caminho de desilusão.